O Segredo do Casamento Pathy e Fagner, hoje é um dia especial, que irá ficar marcado para sempre, um sonho realizado, um momento único, o dia que vocês escolheram para dizer o tão esperado sim e receber a bênção de Deus. Já são muitos anos de convivência, para ser mais exatos, 10 anos de embromação. Música Olá minha fofinha Enfim, o nosso grande dia chegou Depois de 10 anos de algumas turbulências Dificuldades e muitas felicidades, estamos aqui Música Espero que a partir de hoje Nós possamos dar oportunidade e crescimento ao nosso amor a cada dia Música Que eu possa lhe fazer a mulher mais feliz do mundo hoje Música Música E que nós continuemos com muito amor, carinho e compreensão Música E respeitamos um pelo outro, agora como família Música 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 Estamos todos aqui felizes Por demais em poder ter a honra de estar presente nessa nova fase, nesse novo ciclo Na união de duas pessoas, dois corpos e duas mentes diferentes Que estão dispostas a construir uma história, uma família Música 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 Estou esperando ansiosa por você, linda como sempre Lá pertinho do quadro Música Te amo muito Música 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 Música